E aí pessoal, você que acompanha aí o canal JR Construção, ou você que está visualizando pela primeira vez. Muito obrigado já por estar visualizando este vídeo. Quero convidar você já para se inscrever no canal e também meter o dedão no like. Se você é apaixonado por construção, então este é o seu canal, o canal voltado para a construção. Então, mete o dedão no like, metralhe o like aí e faça seu comentário. Quero ver o seu comentário aqui embaixo. Este vídeo, quero mostrar para você mais uma parte desse sobrado que nós estamos fazendo. Vai ficar na descrição do vídeo, logo embaixo. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6. Eu acho que essa é a parte 7. É a questão agora colocar toda essa terra em nível. Aonde vai ser feita as vigas baldan. Primeiro detalhe, todas as cabeças, todas essas sapatas aqui que eu estou aqui, esse bloco de curamento aqui, choveu para caramba. Trouxe terra para cima dele, nós vamos ter que fazer limpeza disso aqui. Está em nível. Essa aqui está no mesmo nível dessa aqui. Está no mesmo nível. Está ok? Como também, pessoal, está no mesmo nível essa aqui. Essa aqui também está no mesmo nível. Está ok? Essa aqui também, no mesmo nível. Então, o que é que nós fazemos? Fazemos a terraplanagem aonde vai vigabaldrame. Então, tudo isso aqui está em nível. O chão está em nível. Está em nível. Todos eles estão a 50 centímetros da linha. Está certo? Aqui, veja bem. Olha como ficou a topografia aqui. A parte da terraplanagem. Nós tivemos que afundar. Para quê? Para que essa parte aqui, isso aqui, o solo aqui, esteja no mesmo nível daqui. Aqui nós não tiramos muita coisa não, pessoal. Mas tem que estar no mesmo nível. Então, toda a minha vigabaldrame, o chão dela vai estar em nível. Esse nível é rente o quê? A parte de cima, ou seja, a base do meu bloco de coroamento. Isso aqui são algumas blocas mortas que tem no projeto. Está certo? Tem uma aqui, tem outra lá. Isso aqui nós vamos concretar junto com a vigabaldrame. Aqui está sendo feita já a caixaria. Então, significa que toda a minha caixaria da vigabaldrame, a minha forma da vigabaldrame, dessa altura aqui, vai estar igual. Aqui, no caso, por exemplo, está dando 20, 21, 20, acho que é 20 centímetros. Vai estar igual. Está certo? Aqui nós já começamos a fazer. Mas esse detalhe eu vou mostrar em outro vídeo, um vídeo específico para mostrar para vocês a questão da caixaria da vigabaldrame. Mas o que eu queria mostrar para você nesse vídeo é que toda a sua vigabaldrame tem que estar em nível. Nunca faça a vigabaldrame fora de nível e depois querer acertar com o tijolo, destopando o tijolo, quebrando o tijolo. Fica a coisa mais horrível. Realmente não fica bom. Prepara o solo primeiro. Está certo? Faça todas as bases, que é as bocas de coroamento, todas elas em nível e depois você faz a preparação do solo. Olha aqui. Aqui eu tive que afundar um pouco mais. A mesma coisa aqui. Nós afundamos mais. Mas o mesmo nível que está aqui, pessoal, está lá também no outro lado. Então é isso que a gente faz. Deixa todas elas em níveis. Todas as vigabaldrame, o chão está em nível. Quando eu colocar a minha madeira da forma, automaticamente, a minha vigabaldrame também estará em nível. Aí é muito mais fácil para mim fazer o embasamento. É muito mais fácil para mim poder continuar a calvenaria para cima. Por quê? Porque já está em nível. Então essa história de corrigir o nível depois não funciona. O importante é você começar desde o começo certo. Uma vez começando certo não dá errado. Então, se você está aprendendo agora, você é iniciante, eu te aconselho a começar a fazer desde das estacas ao bloco de curamento, vigabaldrame, embasamento, todos eles trabalhando em nível. Mas e se o meu terreno tem uma decrividade muito alta? O que você pode trabalhar é com níveis diferentes. Está certo? Esse aqui pode estar no nível, esse aqui pode estar no nível, esse aqui depois pode ser preenchido com embasamento, mas tem que estar em nível. Não adianta acompanhar a decrividade do terreno pessoal. Está certo? então faça sempre em nível o serviço vai ficar perfeito. No próximo vídeo desse sobrado, eu vou mostrar para você o que? Como que nós estamos fazendo a caixaria, a forma da vigabaldrame. Ok? Tem muito detalhe dessa fundação para passar para vocês e eu creio que tem alguma coisa para você aprender. Está certo? Mais uma vez eu quero dizer para você, não estou aqui para ensinar o padre a rezar a misa e nem o pastor a ler a bíblia. Estou apenas aqui passando uma parte do meu conhecimento que eu tenho na execução e um pouco do que eu tenho na teoria. Aliás, 100% de construção, 50% eu já aprendi. Os outros 50% estou aprendendo com vocês. Está certo? Se existe o canal JR Construção, é porque você existe. Você é a pessoa mais importante do canal. Porque sem você, eu não teria o que apresentar. Estou apresentando justamente por causa de você que está assistindo esse vídeo. Portanto, você pode me ajudar a fazer o meu canal subir no ranking se inscrevendo no canal, deixando o seu like que é ir lá e clicando no joinha e ao se inscrever clica no sininho para receber a notificação, fazendo seus comentários e compartilhando os meus vídeos na rede social. Um abraço do seu amigo Josias Rodrigues e até o próximo vídeo. Fui! Tchau!